Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bambi de Guilherme e hoje eu vou estar falando aqui pra vocês sobre algumas atualizações do Roblox Muitos de vocês já devem estar sabendo, só que eu vou falar algumas coisas que os outros não falaram Como se prevenir contra isso pra não ser hackeado, porque cara, isso vai ser um desastre total Esse update do Roblox que eles estão fazendo ultimamente, beleza? Então assiste o vídeo até o final, você não vai se arrepender porque você vai aprender a se prevenir contra isso Como é que vai... você vai entender como que vai ficar o negócio, tá bom? Antes de começar o vídeo eu queria agradecer a todas essas pessoas que estão aparecendo aqui na tela agora Essas aqui e essas aqui também que entraram no meu grupo do Roblox, se você quiser o link tá aí na descrição, beleza? Então bora lá, não vou enrolar muito não, já vamos começar logo Pra quem não ficou sabendo, vai dar pra trocar de nickname emigrate no Roblox? Sim, vai dar pra trocar de nickname emigrate no Roblox Isso vai ser um caos total, porque basicamente... Olha só o que o Roblox fez Todo mundo sabe que pra trocar de nickname precisa de mil Robux Tem gente que tem uma conta com uma de progresso, mas não quer criar outra Mas aí tem que jogar com o nick zoado, porque senão vai perder tudo e tal Isso daí, todo mundo já deve estar sabendo, né? Porém, eles vão censurar o nome dos criadores de conteúdo de Roblox, no caso, né? Os VideoStars Nome de hacker tipo John Doe Nome de developer famoso tipo Asimu3089 Badcc, Builderman Pra isso, existe um site que vai estar aí na descrição, que é esse daqui, galera Você pode testar se o nickname vai estar censurado ou não Pra você não arriscar e ficar com o nickname todo esquisito Que nem o do meu grupo do Roblox, que ficou Comunidade H-hashtag-hashtag, não H-20, porque dá tag Cara, eu pesquisei em grupos pra ver se ia dar tag ou não E não deu tag Mas na hora que eu fui colocar o nome, deu tag Tava muito bugado Mas enfim, você vem aqui nesse site Na verdade, você vai ter que copiar o ID do seu perfil Como é que você faz isso? Você vai no seu perfil do Roblox Aqui, ó Roblox.com barra users barra esse número aqui Você vai ter que copiar esse número daqui Que tá no seu perfil, no link dele Você cola aqui em User ID Aí aqui em Display Name Você coloca o nome que você quer que apareça No caso, eu vou colocar qualquer coisa Eu gosto de Roblox, por exemplo Só um exemplo pra gente ver Clica aqui E aí aparece aqui Se aparecer desse jeito, quer dizer que deu certo Tá vendo? Que, tipo, não aconteceu nenhum erro De laranja, entendeu? Agora eu vou colocar o Builderman, por exemplo Vamos ver aqui Algo deu errado Display Name Has Been Moderated Foi moderado Ou seja, não dá pra usar esse nome O mesmo com o YouTuber Deixa eu... Se eu colocar aqui Lockes Lockes dá Mas Lockes 9340, por exemplo Que é o nick dele Algo deu errado Que é um YouTuber de Roblox Pra quem não sabe, tá bom? Isso com todos os YouTubers O ruim é que a pessoa pode colocar... Tem duas coisas A pessoa pode colocar diferente Tipo, o Creepraft A pessoa pode colocar tanto o Creepraft Quanto o Real Creep Que é o nick dele original, entendeu? E eles vão ter... No caso, a equipe do Roblox Vai ter que censurar os dois, beleza? Só que isso eles ainda não resolveram Eu acho que até eu editar esse vídeo Eles já devem de ter resolvido, né? Creepraft até reclamou disso no Twitter dele, beleza? Porém... O segundo método Ao invés de colocar nome diferente Que dê pra entender É tentar dar um bypass O que é bypass? Quando você escreve tudo separado Então troca alguma letrinha Pra poder escrever uma palavra Que daria tag Só que sem dar tag pra poder escrever, entendeu? Então... Builderman Se eu colocar... Deixa eu pensar Esse é o Builderman normal desse jeito Eu vou tirar o L Vou colocar um I maiúsculo Vamos ver se vai ou não Ah, eles tiraram Eles tiraram Ainda bem Só que... Quando eu vi isso Ainda dava pra poder fazer isso Vamos tentar com dois I Vamos ver Porque ainda tem gente que cai Aí dá Aí dá pra usar Porque até dá pra perceber, né? Mas... Os... É... Tem gente que não percebe Não sei como Tipo, fica tão emocionado Porque o seu youtuber favorito Ou então Developer favorito Criador do Roblox, né? Tá ali Que nem percebe, né? Por que que tá Builderman E não Builderman, né? Quem quiser testar Se o nome que você quer usar Vai... Tá dando pra usar ou não? É... Vai aí na descrição Tá o link, beleza? Deixa eu ver H20 UFC H20 UFC tá de boa H20 não tá de boa não H20 não dá pra usar Não sei por que Mas, né? Pelo menos H20 underline UFC vai dar Beleza Agora bora pra próxima notícia, galera Que é Isso daqui Você vê aqui nas configurações do Roblox Colocaram... O pessoal colocou isso daqui, ó Início rápido Você clica aqui E cara, isso daqui Assim Vai ajudar muito A todo mundo Conseguir hackear A sua conta do Roblox Sim Toma cuidado Eu vou ensinar Como você pode se prevenir Contra isso Não é verificação De dois fatores Não é senha Uma senha boa Nada disso, cara Nada disso Vai adiantar Assim É claro que É maravilhoso Você ter isso, né? Como uma proteção extra Mas não é isso Que vai fazer Você ficar seguro No Roblox, não Longe de ser, tá bom? Olha só Aqui Você faz o seguinte Quando você Desloga na sua conta Tem a opção De conectar Ou cadastrar Que é criar uma nova conta, né? Mas se você for Logar Tem uma opção nova Que você consegue Logar Sem fazer Aquela prova Do Enem Com 900 questões De virar O urso Do lado C Aqueles enigmas Do Roblox Quando você tem que Logar na sua conta Sabe? Aqueles enigmas Impossível Cara Eu fiquei Em vídeo quase inteiro De arsenal.mp4 Fazendo aquele enigma Em velocidade 2 mil vezes E É muito difícil Esse enigma É uma pegadinha, cara Mas enfim Você não precisa mais Fazer aquele enigma Nem colocar a sua senha Nem colocar e-mail Nem fazer verificação De dois fatores Nem nada disso Para logar na sua conta Do Roblox É só você ir lá Em login rápido E vai aparecer um código A única coisa Que você tem que fazer É você pegar Um dispositivo Que você está logado No Roblox E colocar esse código Aqui Você digita O código Aqui Clique em entrar Eu não vou fazer isso Porque eu não sei O que acontece Se fizer isso, né? Mas está falando Que não é para inserir Um código De outra pessoa É claro, né? E também não é Para inserir um código Que eu não solicitei Porque a cada vez Que você clica No botão de login Rápido O código Troca Tá bom? Isso É um sistema de segurança Bomzinho? É, mais ou menos Mas é por isso Que vai ser muito mais fácil Alguém hackear a sua conta Então Para ficar a dica Fica a dica, galera Não coloca nada Aqui E nem nunca usa A opção de login rápido Assim Por sua conta em risco, né? Você pode usar Se você estiver com pressa Mas Eu não recomendo Porque Isso aumenta muito A chance de você Ser hackeado Cara Porque O hacker Ele pode Ter o código Que precisa Só que a conta Não vai ter O código Porque ele ainda Não conseguiu Acessar a sua conta Então A única coisa Que eu recomendo Você fazer É Nada É só Não colocar nada Aqui Nisso daqui Que você Não corre tanto risco Assim, né? Espero que vocês tenham entendido Eu estava editando o vídeo Aqui Mas aí eu pensei Ué Mas o hacker Não vai ter o código Da pessoa Porque é só Da pessoa Cara É um hacker O hacker consegue Hackear o seu e-mail Se você entregar o e-mail Para ele E não entregar a senha Ele consegue Cara O hacker É um hacker Outra notícia É É É É Sei lá Não faz Tanta diferença Assim Mas também É legal, né? É que primeiro Eles trocaram O Gui O i Do Roblox Que é esse negócio Que aparece Quando você pesquisa Ó, aqui nessa foto tá desse jeito Que é como vai ser futuramente E quando você pesquisa agora, ó Fica desse jeito Esse desenho aqui e depois vai ficar Esse desenho daqui, um pouco mais bonitinho Aqui, em tempo real Assim, o vídeo tá com uma Qualidade meio, né Meio ruim Cara, como assim? Não, 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 olha Olha os amigos dele Um negativo, cara Ele, não Esse daqui é muito Expensionar, cara Também tem item grátis aqui no Roblox Eu vou até tirar do meu avan É, não dá pra tirar do avan É um boi feliz de ano novo Cara, é sério o Roblox, é sério isso Olha só, não, olha isso 5 e 7, ó Dia 12 de fevereiro de 2021 Pleno fevereiro Boi de feliz ano novo Ano novo, em pleno fevereiro De 2021, cara Cara, o Roblox Ele, nossa Eu não entendi nada Quando eu vi escrito ano novo aqui, cara Mas é só você clicar em Comprar ou em obter Porque é de graça, tá bom Roblox Studio trocou de logo Agora tá essa logo aqui Que vocês estão vendo do Roblox Studio Quando você abre o Roblox Studio Fica desse jeito daqui E na hora de logar, esse jeito Cara, na minha opinião Tá muito mais bonito do que antes Porque eu já tava na hora do Roblox Studio Trocar de logo, né Cara, tá muito lindo Na minha opinião Outra coisa, não sei se vocês sabem É que vocês podem Ganhar um item grátis Olha só Vou mostrar pra vocês O item é Isso daqui Que leve Cara, não tá Carregando nada Só porque eu falei Deve esse item aqui também Mas só deu pra pegar um dia Depois o item sumiu, né Foi só o dia da internet segura Enfim, você entra nesse jogo Só faz a votação lá E aí você vai ganhar Esse item Aqui Cadê? Esse item que eu tô usando aqui I Voted, galera I Voted Porque eu votei no ganhador do blog Na edição eu lembrei Que não é votar no ganhador É só votar e pronto Então pode votar em qualquer um Que você ganha Mas outra coisa Que você pode se proteger Pra ninguém saber Que Quer dizer, na verdade Pode se proteger De ninguém fingir que é você Porque colocou O mesmo nome de usuário E a mesma skin Como é que você vai Fazer pra se proteger disso De alguém fingindo Que é você Pra poder fazer scan Alguma coisa do tipo, cara Usa um item raro Ou de evento antigo Ou de um evento difícil Se você não tem nenhum Item de Robux Tenta fazer um evento Pra pelo menos O hacker ter algum esforço De pegar o item difícil Pra poder Fingir que é você, né Pelo menos o hacker se esforça um pouco Ao invés de não ter que fazer nada Tipo, essa gravata Foi um evento de 2018 Ou 2019 Não lembro Do evento Bloxy Foi muito da hora Tenho essa gravata Uma asa de papelão Não uso Porque eu tenho essa asa branca E uma Uma capa vermelha Muito da hora Só que eu não gosto desse item Eu acho que não é comida Com o meu avatar Então eu só botei uma gravata Tipo, só o menor possível Porque eu acho que nem combina Mas é só pra ninguém fingir que sou eu Então Se a pessoa que tá fingindo que sou eu Não tem essa gravata Ou então não tem todos esses É porque eu posso mudar de avatar, né Mas eu sempre vou estar usando essa gravata Só pra saber que sou eu, né Se eu não tiver usando Eu só vou sair do meu perfil Que você tem certeza Então foi esse vídeo de hoje, galera Antes de sair do vídeo Eu queria muito que você deixasse o seu like Se inscrevesse no canal aí Pra me ajudar A fazer mais vídeos Desse estilo aqui pra vocês Não sei se vocês gostam De notícia de Roblox Notícia de jogo Eu vi que vocês gostam Mas se vocês Derem bastante Like e se inscreverem no canal Eu vou trazer mais notícias assim Traduzido pro português É claro Porque o pessoal Geralmente grava inglês Aí tem gente que não entende Por isso que eu gosto de trazer Esse tipo de vídeo É isso Tá aparecendo dois vídeos aí na tela Escolhe algum pra você ver Tenho certeza que você vai gostar Inscreve, dá like Para o seu vídeo live Falou-se E fui, galera Tchau